Boa noite, boa noite para você que acompanha o canal da Pós-Arte Filmes, boa noite, está começando mais uma live, live 6 no canal da Pós-Arte Filmes. Quero saber quem já está online, vou começar dando boa noite aqui, Jacaline Becker, Roberto, Flávia, Adriana, Grace Nunes, diretamente de Santa Maria, capital dos bruxos e bruxas do Brasil, ô, desculpa, Grace, seja bem-vinda, mestre de espaço, Júlio Francisco, Flávia Moreira, tudo bem, gente, como é que vocês estão? Vamos dar aqui um tempinho para a galera ir ficando online. Cadê vocês? Boa noite, Bruno, boa noite, boa noite, Mônica, boa noite, Lucie, boa noite, Anselmo, nossa, a galera chegando em peso agora, Carlos Henrique, Cris, Bruno, Lorena, boa noite. Falando diretamente do centro do mundo, Jundiaí, a região metropolitana dessa cidade-luz. Boa noite, boa noite para vocês. Boa noite a todos vocês, hoje nós estamos transmitidos só pelo YouTube, nossa página do Facebook hoje não quis transmitir, o Facebook não quis transmitir a nossa live, não tem problema, tema, vai chegando, vai chegando no YouTube, vocês vão ser muito bem-vindos, todos vocês. O tema da live de hoje é o amor-movimento e a história da Posati Filmes, ou para vocês relembrarem um pouquinho comigo, hoje, 11 de setembro de 2017, tudo bem, aniversário do atentado terrorista, blá, 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 as torres gêmeas caíram, blá, 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 mas muito mais importante do que aquela das torres gêmeas. Na verdade, muito mais, talvez, positivo para o nosso mundo tenha sido o lançamento do documentário Data Limite, segundo Chico Xavier, que aconteceu dia 10 de setembro de 2014, na Finac, em São Paulo. De manhã nós tivemos um evento no Reserva Cultural, fechado para a imprensa, e à noite fomos para o Reserva Cultural, na Avenida Paulista, para lançar, então, o aguardado documentário Data Limite, segundo Chico Xavier. Eu quero saber quem é que teve lá nessa live aqui, se tem aqui alguém que estava lá, deixa eu ver aqui, estou vendo aqui nos comentários, se tem alguém que estava lá no documentário, no lançamento do documentário Data Limite, coloca aqui um comentário para eu saber. O documentário foi lançado em 2014, e ainda em 2014 começa o trabalho da Posati Filmes, ou seja, graças até a uma pequena intercorrência no caminho, né? Porque, se por um lado a gente fica feliz que tenha sido um grande sucesso, por outro lado também foi um grande alvo de pirataria, que foi pirateado com DVD, foi pirateado pelo Torrent, foi pirateado por Pirate Bay, tudo rolou, né? O documentário Data Limite foi para todos os cantos. E até por isso, a gente decidiu olhar e falar, bom, já que ele está se propagando de graça, que propaga-se então pelo nosso canal, né? Foi na época uma ideia assim, como quem não quer nada. E assim, como quem não quer nada, começou o canal da Posati Filmes no YouTube, para justamente entregar gratuitamente o documentário no meio de nós, para que ele fosse propagado, se fosse para ser propagado, que fosse propagado gratuitamente pelo nosso canal. Sem a gente saber, a gente estava começando ali, na verdade, um grande movimento. E eu quero falar para você, no começo dessa live, do tamanho desse movimento. Você talvez não conheça, ou não tenha esses dados, né? O documentário Data Limite, aliás, a própria, o canal da Posati Filmes começa em 2014, tá? E hoje, saque esses números, tá? Saca esses números. A gente tem, além dos 73.464 inscritos hoje, no canal da Posati Filmes, 73.464. O canal da Posati Filmes hoje já está entrando num programa de aceleração do YouTube, para chegar à sua meta de 100 mil assinantes. A gente acabou de se inscrever, inclusive, num programa de treinamento que vai acontecer no Rio de Janeiro. Então, o YouTube já está de olhos, né? Vendo o potencial do canal. Mas, olha só que interessante. Até hoje, 110 milhões 325.261 minutos de programação foram exibidos pelo canal da Posati Filmes. 110 milhões, 325.261 minutos. foram mais de 8.232.746 visualizações. Aí, aí os números vão ficando bonitos, né? 189.656 pessoas deram like, um joinha. 4.877 pessoas deram não like, não gostaram. Quer dizer, 4.877 para 189.656. Estamos bem. Nem Jesus agradou a todos. Acho que nós agradamos até agora relativamente bem. Comentários. 20.956 comentários na nossa programação. São 259 mil compartilhamentos. E mais de 85 mil playlists no YouTube que tem um vídeo da Posati Filmes. Mais de 85 mil playlists no YouTube. Agora, o mais interessante é o seguinte. Deixa eu abrir aqui um outro relatório para dividir com vocês. Segundo o Google Analytics do nosso canal, a programação da Posati chega a 214 países. Só que isso é mais do que a lista oficial da ONU. Se você consegue entender, tipo, a gente chegou em mais países do que a lista oficial da ONU diz que existe no mundo. Então, cara, isso é muito louco. Louco demais. Tipo assim, ó. Pra vocês terem uma ideia, tá? Tipo, a programação da Posati Filmes já chegou ao Sudão do Sul. A Cheixeles, que eu nem sabia que esse país existia. tipo, o conteúdo já se propagou ou já foi exibido em todos os lugares do mundo. Entre eles, é lógico que se destaca na nossa programação, os nossos documentários, que por ordem de visualização, Data Limite segundo Chico Xavier, no meio de nós, o projeto Terra e a Data Limite, a palestra Chico Xavier Ufologia, a palestra Filosofia por trás da Data Limite, o documentário The Afterlife Investigations, o especial de Páscoa com Haroldo Dutra Dias, a palestra Experiências Fora do Corpo, com o querido Wagner Borges. Gente, esses números, vocês todos, obviamente, fazem parte desse número. Todos nós fazemos parte, ou ajudamos a construir, ou ajudamos a fazer com que esses números chegassem nesses patamares. Mas a gente pode ficar, assim, extremamente feliz e falar Uau, os caras são os maiores, tá dando tudo certo. Ou a gente pode sair do nosso mundinho espiritualista, ufológico, festa estranha com gente esquisita, e olhar pra fora. Se por um lado a gente fica feliz que, praticamente do acaso, esse canal chegou em tantos lugares, com tantos minutos de programação exibidos, e com tantos milhares de visualizações, por outro lado, basta você olhar pra um canal do Porta dos Fundos, Parafernália, Kéfera, seja lá o que for, qualquer canal que trate de humor, ou de qualquer coisa mais relativa, trivial, cara, cada vídeo tem oito milhões de visualizações. Isso pra falar da produção brasileira, né? Eu não vou ficar, claro, babando no número de views da Adele, por exemplo, que o clipe Hello tem mais de 2 bilhões e 500 milhões de visualizações. A Adele é uma atriz global. É diferente, acho que, da nossa proposta. Mas olhando pra dentro do próprio Brasil, ou para o YouTube em geral, o YouTube convencional, aquilo que é palatável ao público, aquilo que o público gosta, e comparando com os números da Posati Filmes, ao mesmo tempo que a gente fica, uau, a gente chegou lá, a gente fala, nossa, a gente não começou nem a andar. Tudo que nós fizemos nos últimos três anos é simplesmente o começo do começo do começo do começo. É claro que todo produtor de televisão com quem eu comecei até hoje, quando ele fica sabendo dos números dos nossos documentários, o cara se surpreende, fala, uau, poxa, mas peraí, isso é um documentário. Se fosse um vídeo do humor, tudo bem, mas isso é um documentário, vocês conseguiram fazer isso com um documentário. Legal. Mas a gente percebe que ainda é pouco. A gente percebe que a gente precisa ir muito além. A gente percebe que a gente precisa fazer mais, que a gente precisa chegar em mais pessoas, que a gente precisa conquistar mais espaço, que a gente precisa levar o conteúdo mais à frente. Essa que é a questão. Se o nosso lema é conteúdo inteligente, ou a nossa proposta no YouTube é conteúdo inteligente para um mundo bem melhor, a gente precisa fazer com que esse conteúdo chegue a mais gente para provocar esse mundo bem melhor, o mais rápido possível. Ou seja, a gente precisa alcançar mais pessoas, a gente precisa fazer com que isso chegue em mais pessoas. É simples. Agora, talvez, vamos dizer, nós chegamos até aqui, aos trancos e barrancos, por assim dizer, com as nossas próprias pernas, liderando ou à frente, talvez, de um movimento de pessoas que começaram a encontrar razão, encontrar sentido nas coisas que nós estávamos publicando. Só que daqui para frente, o desafio começa a ficar mais complicado, porque começa a exigir mais de nós. e exige muito de nós. Mas eu percebo que nós chegamos a essa conclusão até no final do ano passado, de que seria possível ir muito mais à frente, ou chegar a muito mais pessoas, se nós tivéssemos, ou se nós considerássemos a força da comunidade que se formou em torno do trabalho da Posar de Filmes, em torno dos documentários, dos programas, se essa comunidade comprasse a ideia de propagar esse conhecimento da forma como a gente faz, com o estilo que a gente faz, se essa comunidade entendesse que ela é parte de um movimento, não só telespectadora. Nós não temos telespectadores no YouTube, nós não temos seguidores no YouTube, nós não queremos seguidores. Seguidor tem religião, nós não queremos seguidores. Nós não queremos telespectadores, nós não queremos uma massa de manobra, uma massa de gado. Nós queremos pessoas que se identifiquem com os conteúdos que nós produzimos e que a partir dos conteúdos que nós produzimos, essas pessoas acessam um conhecimento maior, que é o que nós temos defendido, a ideia que nós temos propagado a todo canto. Conhecimento gera movimento interno de reforma com expressão externa de transformação. Então a gente entende que o conhecimento é uma experiência com a verdade ou a fração da verdade que nós somos capazes de suportar. Ah, Juliano, mas que verdade é essa? É a verdade. É a verdade. É essa experiência transformadora que te faz sair do seu casulo de medo para experimentar uma sensação de integração, de expansão cósmica, de expansão de consciência, de integração cósmica, de integração com o todo. Essa é a experiência da verdade. Essa é a experiência que traz o conhecimento. conhecimento, ele é uma experiência com a verdade. E você conhece a verdade e a verdade vos liberta, a verdade te liberta. Até nós temos batido muito sobre pensamento e vida, né? O próprio Emmanuel vai dizer o seguinte, ele diz, conhecer é patrocinar a libertação de nós mesmos, colocando-nos a caminho de novos horizontes da vida. Ora, conhecer é patrocinar a libertação de nós mesmos. Você percebe? Conhece a verdade e a verdade te liberta. Essa é uma experiência. A importância de nós propagarmos conteúdos como os que a gente tem propagado é que esses conteúdos provocam essa experiência de conhecimento. Essa experiência com a verdade. E essa experiência com a verdade muda as pessoas de dentro para fora. Seja a quantia, a porção, a intensidade dessa experiência com a verdade, porque isso é relativo à evolução de cada um. Mas veja, o fato dela acessar, dela ter um conteúdo que a leve, que provoque esse estado de conexão com o conhecimento, que provoque essa experiência íntima, pessoal, transcendental com essa verdade, essa experiência muda. Nós tivemos aqui, na semana retrasada, a doutora Gilda Moura. Quer dizer, qual é o parâmetro ou qual é a definição, doutora, de uma experiência? Como é que você diferencia um contato de uma ilusão, de uma fantasia? E ela, com aquela maestria de diva da ufologia, simplesmente responde, olha, é simples. Quando a experiência de verdade existe uma mudança completa da vida da pessoa. Então, veja, a medida em que as pessoas começam a acessar esse conhecimento a partir dos conteúdos que nós propagamos, começa a acontecer uma experiência com a verdade, começa a acontecer o que a gente chama de movimento interno de reforma, porque esse é um movimento do amor, é um movimento de mudança. A medida, e eu escrevi sobre isso hoje, publiquei algumas horas atrás, o amor é movimento. Esse movimento interno de reforma, que nasce a partir de uma experiência com a verdade, é um movimento que nos faz pertencer. É um movimento que expande a nossa consciência e nos faz pertencer ao todo, nos faz sentir parte do todo, sentir-se fundamental diante do todo. Então, a boa notícia, e isso aqui, claro, prolongando um pouquinho a introdução dessa conversa, mas a boa notícia para você que acompanha o nosso trabalho, que acompanha os nossos projetos, para você que acessa o conhecimento a partir dos conteúdos que nós propagamos, a boa notícia é que, se você tem de fato acessado o conhecimento, obtido essa experiência com a verdade, você está sendo transformado por este movimento de amor dentro de você. Você passa agora a fazer parte deste movimento. Você passa a fazer parte deste movimento de pessoas que foram tocadas, pessoas que foram transformadas em agentes transformadores, porque agentes transformadores são pessoas transformadas, são pessoas que têm uma experiência de transformação, uma experiência com a verdadeira transformação, a verdadeira libertação, que este conhecimento patrocina. Ora, o movimento do amor não pode conter-se em si mesmo, porque o amor não é contido em si mesmo, o amor é manifesto, o amor é extravagante, o amor vai ao encontro do outro. O oposto do amor é o medo. O contrário do amor, diferente do que você possa pensar, o contrário do amor não é a guerra, não é o ódio, não é a briga, o contrário do amor é o medo, porque o medo faz com que o ser se contenha, se inserre em si mesmo. O medo faz com que a gente se feche em si mesmo, diferente do amor, que nos faz ir ao encontro do outro. Logo, o amor é movimento, e o conhecimento gera movimento. Ou seja, se o conhecimento gera movimento, o conhecimento provoca experiências com o amor da fonte criadora de tudo e de todos. E esse amor pulsante, convida, estimula, nos leva ao encontro do outro. Veja, é o que eu tenho dito, o conhecimento, quem acessa o conhecimento não fica parado, o conhecimento gera movimento, o conhecimento liberta, o conhecimento patrocina a libertação de nós mesmos. O conhecimento patrocina a libertação dos nossos medos, porque nós tememos aquilo que nós não conhecemos, nós tememos aquilo que nós não entendemos. o contrário do medo, o contrário do medo, é o amor manifesto. Logo, não tem como aposar de filmes avançar, ou a gente não pode, ou a gente entende que não faz sentido continuar a propagar somente conhecimento, conteúdos, 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 sem se colocar em movimento, sem se colocar em ordem de encontro, sem ir ao encontro do outro. Não adianta mais a gente continuar só fazendo o conteúdo pelo conteúdo. Claro que o Emmanuel vai dizer que não há caridade maior do que propagar as verdades sobre o mundo espiritual, sobre o espiritismo, mas veja, é pouco, é pouco. Nós somos uma comunidade em rede, conectada a partir de um conteúdo brilhante, que desperta em nós o acesso ao conhecimento, e agora nós começamos a nos organizar como movimento. Nós começamos a nos organizar como movimento para quê? para fazer a transformação acontecer. Ah, e se chegar 2019 e não acontecer nada? Ah, que tal você mudar essa pergunta e começar a fazer alguma coisa? Essa é a questão! Essa é a questão! Ah, se chegar e não acontecer nada! Puxa, mas o que você está fazendo para que não aconteça nada? Ou o que você está fazendo para que aconteça tudo? Para que, de fato, a gente passe para um novo patamar planetário, um novo patamar de civilização, o que está acontecendo? Percebe? Esse é um tipo de conversa que não é para todo mundo, infelizmente. Não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Infelizmente ou felizmente, não tenho uma conclusão ainda sobre isso, mas é uma pequena massa crítica que, de fato, dá vazão ao movimento que nasce do acesso ao conhecimento. É uma pequena massa crítica que dá vazão a isso. É uma pequena massa crítica que entende que a gente não pode simplesmente ser telespectador da transição planetária. É uma pequena, pequena massa crítica que entende isso. E veja, o que nós estamos propondo, sobretudo com o Círculo, é investir diretamente em obras sociais de expressão espiritual e fazer ações sociais de impacto e mostrar que nós não somos simplesmente telespectadores da transição, mas que nós estamos engajados em fazer a coisa acontecer, engajados em produzir mais coisas, por exemplo. Porque é interessante, as pessoas gostam do gratuito e o gratuito é muito bom, mas para que fosse gratuito alguém pagou a conta, e na hora de pagar a conta as pessoas não querem pagar contas juntas. Existe o venha a nós o vosso reino, mas o seja feito a vossa vontade é sempre ignorado. E, na verdade, a gente tem hoje a oportunidade de fazer essa comunidade, de construir essa comunidade em torno dos conteúdos para causar impacto real. Ou seja, de alguma forma, a nossa proposta é que o telespectador do conteúdo da Posati Filmes não seja mais somente um telespectador do conteúdo, mas que ele participe ativamente da produção dos novos conteúdos. Porque custa grana, custa grana. Eu até agora banquei do meu bolso e consegui chegar até aqui, que é um resultado irrisório, mínimo, pífio, perto de qualquer outro canal de conteúdos triviais. É um resultado pífio. Se eu, praticamente sozinho, conseguir chegar até aqui, imagine onde nós, como comunidade, como grupo, como pessoas, vamos chegar juntos, entende? Percebe a grandeza desse projeto e onde nós podemos chegar com ele? Se nós fizermos o conteúdo da Posati Filmes chegar em 214 localidades de globo terrestre, quão mais nós podemos fazer juntos, todos juntos, embaixo dessa egrégora? Quão mais nós podemos fazer? Quanto mais impacto nós podemos causar se a gente começar a adotar juntos obras sociais e expressão espiritual? Se a gente começar juntos a fazer investimentos de impacto em obras que a gente acredita, que a gente confia? Porque, na verdade, vem aqui, por exemplo, a doutora Mônica de Medeiros. Todo mundo ama a doutora Mônica de Medeiros. Puxa, a doutora Mônica é o máximo. Só que eu, por exemplo, que sou amigo pessoal da Mônica, vejo a rebolada que ela tem que dar todo mês com as contas da Casa do Consolador. Por exemplo. Por exemplo. Então, a Mônica é linda, a Mônica é fofa, a Mônica é demais, ela adora a doutora Mônica, ela me inspira. Mas, na hora do vamos ver, a doutora Mônica não tem a turma da Mônica. Ela está lá batalhando com a turma da Casa do Consolador para fazer aquela coisa de... Ah, você percebe? Você percebe que hoje a gente traduz o conhecimento em movimento e transformação ou nós somos só meros telespectadores, mera massa de manobra, ou nós vamos assistir à transformação. E há um grande percentual de pessoas que vai simplesmente assistir à transformação. E há um percentual de pessoas, há uma massa crítica que vai fazer a transformação acontecer, que vai dar voz a essa transformação. E nós estamos criando um corpo de movimento para que essas pessoas tenham um lugar a pertencer. E esse corpo de movimento se chama o círculo da Posati Filmes. Essa é a nossa proposta. A proposta do círculo é investir boa parte, se não quase... Aliás, metade do valor do valor arrecadado, metade do valor arrecadado pelo círculo é reinvestido pela nossa proposta pública em obras sociais de expressão espiritual, em ações sociais de impacto e novas produções audiovisuais. Porque a gente precisa começar, continuar divulgando, batendo martelo, etc e tal. 50% vai nisso. Os outros 50% te pagam imposto, funcionário, salário, pessoas, produção e comissão de tutor e tudo mais. Mas veja, todo o lucro dessa empresa, vamos dizer assim, todo o lucro dessa empresa não é que é uma parte do lucro, não. 50% do faturamento é todo o lucro de uma empresa. Porque o resto é custo operacional e custo de imposto. Todo o lucro dessa empresa está sendo reinvestido em projetos de transformação porque nós acreditamos em projetos de transformação. porque nós acreditamos que esse é o caminho, porque nós acreditamos que é isso que nós temos que fazer juntos. Nós acreditamos nisso. Então, assim, a partir do momento em que o círculo foi inaugurado e que a Posati começou a focar nisso, eu passei a ser praticamente um empresário laranja. Porque eu sou dono de uma empresa, mas eu não sou dono do lucro dessa empresa. Eu sou um laranja de ET, eu sou um laranja de espírito, eu só emprestei o meu CPF e o meu CNPJ para os caras, emprestei o meu nome para os caras, graças a Deus meu nome está bom ainda, emprestei o meu nome para os caras, porque o lucro está sendo investido nesse projeto porque o projeto é deles. Então, percebe a mudança de paradigma, a mudança na forma como nós percebemos as coisas. Ah, mas, poxa, por que fazer isso e tal, não sei o que, cara, porque esse é o caminho, porque estão surgindo no mundo já pessoas que têm essa visão, desde Zygmunt Bellman que fala que todo mundo quer participar da orgia do capitalismo, mas nem todo mundo é permitido, que nós estamos numa fase de interregno que está mudando, o paradigma do mundo está mudando. Já existem empresários brasileiros voltados para isso, né, você tem empresas, por exemplo, no Rio de Janeiro que para cada par de sapato que o cara vende ele doa um prato de comida. Cara, olha o que está acontecendo com o mundo. Ah, mas, poxa, é isso, esse é o movimento de pessoas que vai transformar o mundo. E, desculpa, o modelo de ONG não conseguiu fazer isso. O modelo de ONG não conseguiu fazer isso. Ele não é tão eficiente quanto o modelo empresarial, o modelo empresarial consciente é que vai mudar o nosso planeta, vai mudar a forma como nós pensamos. veja, o círculo ou os membros, a nossa ideia com o círculo é fomentar agentes de transformação, ou seja, pessoas que vão estar do nosso lado. Daqui para frente, daqui para frente, todas as novas produções, e nós já temos três títulos engatilhados, com temas engatilhados, daqui para frente, todas as nossas produções serão assinadas serão assinadas por cada membro do círculo. Porque eles são os grandes sustentadores, os grandes apoiadores, os grandes caras que vão estar dizendo que nós acreditamos nisso. todas as nossas produções estarão assinadas com o nome de todos os membros do círculo, porque todos os membros do círculo não só mantêm agora o canal, as novas produções, as obras sociais que nós adotarmos e as ações sociais de impacto anual que nós fizemos. Isso é movimento, isso é ser agente de transformação, é botar a mão na massa, é fazer acontecer, é participar, é dar corpo físico a um projeto não físico. Essa semana, na semana passada, inclusive, durante uma comunicação, nos veio assim um esclarecimento muito interessante. Os espíritos disseram os membros do círculo são a expressão física de um movimento extrafísico. Vou repetir para você. Os membros do círculo são a expressão física de um movimento extrafísico. Ou seja, o movimento nasceu fora da realidade física, além da realidade física, e nela está se manifestando pelos membros do círculo. Então, cara, o meu, não é um convite, não é um apelo, porque eu não estou vendendo alguma coisa, você já conhece o nosso trabalho, o nosso trabalho é público, os nossos filmes são gratuitos, acessa quem quiser, compartilha quem quiser, se deixa afetar por eles quem quiser. Eu não estou aqui para vender um peixe, porque o meu peixe chama filme, e eu não vendo mais filme, eu faço filme de graça para todo mundo. O meu, o meu, o meu toque, assim, se você estiver preparado, se você sentir o movimento acontecendo dentro de você, se você quiser se sentir parte disso, dessa revolução que nós estamos fazendo, seja bem-vindo ao círculo. Se você ainda não estiver preparado, está tudo bem? Continua compartilhando o nosso conteúdo, porque todo mundo tem um papel nessa história. Tá bom? Eu quero ver as perguntinhas, porque eu já esgotei completamente aqui a minha pauta. E agora eu vou dar uma olhada neste chat para conversar com vocês. Meu Deus, como vocês falam? Olha o Roberto falando aqui, as torres gêmeas sucumbiram, mas a aposate de filmes decolou, graças a Deus. E sem um terrorista no comando do Manch, Roberto. Legal. Vá, 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 deixa eu ver, o Facebook não tem... Ah, Wesley, o Facebook simplesmente travou, meu filho, como a gente já estava no ar, não deu tempo de ver que bug que deu naquele treco lá. Acho que o Zuckerberg não está muito feliz com a nossa ideia. inclusive vi, olha aqui o Everaldo dizendo, vi recentemente o documentário mais uma vez e aí achei ainda mais sensacional. Cara, eu, olha que interessante isso, eu, acho que para o Data Limite eu fiz alguma coisa como umas 60 palestras no mundo inteiro. No mundo inteiro, assim, não, no Brasil inteiro e fiz duas palestras na França, alguma coisinha na Suíça e tal. e as pessoas sempre vêm para dar os feedbacks e tal, e uma delas falou assim, olha, eu não conseguia dormir porque eu tinha medo, tinha depressão, tal, 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 e a minha terapia foi colocar o documentário do Data Limite para eu ouvir toda noite antes de dormir. E eu comecei a dormir. Leve, tranquila, no sono dos justos. Ouvindo toda noite o documentário do Data Limite, quer dizer, são umas coisas que você não imagina que o teu trabalho está fazendo um trânsito desse. Porque não é o teu trabalho, é o trabalho de toda uma turma. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Nada acontece por acaso, era só para ter sido assim, só pode atingir muito mais pessoas. Pode ter sido assim para poder atingir muito mais pessoas. É isso aí, Sônia. Com certeza, nada é por acaso. A gente tem muito mais coisa para fazer. Né? Vamos lá, graças a Deus, tive o prazer de conhecer o canal. Muito legal, bacana. A Anny Amaral, pessoal de academia, pessoal de universidade é outra coisa, já faz a conta. Olha aqui, menos de 5% de dislikes. É isso aí, na proporção da menos de 5% de desaprovação. O conteúdo que a gente produz tem em média 95% de aprovação. o cara não tem... Acho que pouquíssima coisa no mundo tem 95% de aprovação, viu? Wesley Araújo, maqueteiro, vai ao assunto. Já fui ao assunto, mas eu sou maqueteiro, o que eu posso fazer? Deixa eu ver aqui. Merece divulgando as propriedades. O canal chegou até mim, indicado por um amigo inesperado e fiquei muito feliz. Não pôde jamais perder o foco por ficar popular. Muito bom. Não perderemos, Ricardo Antunes, o nosso foco, aliás, o nosso projeto é que é diversificar a programação da Posat Films. E isso, agora a partir da estrutura do ciclo e à medida em que o movimento começa a ganhar corpo, a gente começa a ter capacidade para diversificar a programação. Porque, por exemplo, as entrevistas são muito legais, mas poderia ter um formato melhor do que simplesmente as lives. A gente poderia ter outros vídeos mais curtos, com caras especialistas de cada área, produzir mais documentários, produzir como que matérias jornalísticas, tem muita coisa fervilhando no mundo, muito conteúdo fervilhando no mundo que precisaria ser coberto. Então, assim, projeto nessa empresa é o que não falta. Falta o resto, mas o resto está chegando, com certeza. Então, e essa coisa de ah, chegou pela indicação de um amigo, isso é muito importante, isso é muito, isso acontece muito, né, é a pessoa que compra um livro do Data Limit, ou que vai para algum lugar, etc e tal. Aliás, uma notícia de segunda, né, de terceiro ano consecutivo de lançamento do Data Limit, aí, terceiro ano de aniversário, o livro do Data Limit está chegando à sua segunda edição. A primeira edição foram 20 mil exemplares, foram vendidos, tipo, sucesso, a editora fez mais exemplares agora, então está chegando a uma segunda edição, o Data Limit vai virar uma espécie de best-seller, né, e em breve aí, no meio de nós, vai virar livro também, né, e o interessante é que o livro do Data Limit, todo o recurso dele, todos os direitos autorais, os royalties de direitos autorais, que seriam devidos a mim e a Rebeca, foram repassados, são repassados, a gente deixou o documento já assinado, são repassados diretamente à Casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo, então a gente nem fica sabendo dos valores e tal, a gente sabe que deu um volume legal lá, mas vai direto para a Casa de Chico Xavier, né, nada mais, nada mais justo. Corujão, concurseiro, perguntando, Juliano, uma dúvida, você é vegetariano? Sempre foi? Não, eu não sou vegetariano, eu estou reduzindo muito o consumo de carne vermelha, principalmente, porque por conta da demanda dos projetos espirituais e das demandas mediúnicas, eu preciso estar com a minha mente livre de toxinas para poder exercer essa comunicação, para poder ouvir bem o que os caras têm a dizer, então a gente sabe que a carne, além de ter toda a questão da consciência, do bicho, tem também muita toxina, então isso prejudica muito. Hoje eu tenho comido muito mais peixe, mas não posso ser considerado um vegetariano, acho que não. O que você acha sobre tal projeto HARP, sobre a teoria da conspiração, agora com os furacões, ouvi muito falar disso, a Jaqueline Becker está perguntando, acho muito a teoria da conspiração, eu acho muita teoria da conspiração, eu penso que assim, nós estamos num mundo onde os líderes políticos eles são, eles aprendem Maquiavel, você ser um chefe de Estado hoje é a forma de proceder à política ou a forma como se faz política no mundo hoje é muito baseada em Maquiavel, isso vem da obra O Príncipe e o pensamento de Maquiavel é que as pessoas passam, as pessoas morrem, as pessoas vão embora, o Estado permanece, então o Estado é a prioridade. Se o Estado é a prioridade, todas as ações para defender o Estado são fins que justificam os meios, provavelmente você já ouviu falar isso. Então em estratégia militar a gente percebe que você percebe como é que funciona a cabeça de um chefe do Estado. Então existe sim essa coisa dos fins que justificam os meios, dos planejamentos estratégicos de longo prazo, dos objetivos estratégicos de longo prazo, existe, só que isso nem é a teoria da conspiração, porque, por exemplo, se você pega o National Security Plan, por exemplo, National Security Plan é um documento que o governo dos Estados Unidos publica de tempos em tempos sobre o seu planejamento estratégico, a sua visão para um futuro nos próximos 5, 10, 20 anos. E ali eles falam descaradamente o que eles pensam. Se você pegar esses documentos, por exemplo, da década de 50, 60, eles falam descaradamente que a estratégia deles é manter a ditadura nos países latino-americanos, apoiar a ditadura nos países latino-americanos como forma de combater o comunismo, enquanto eles estavam lá batendo com guerra fria e etc e tal. Então, para não se preocupar aqui com o quintal de casa, apoia o governo militar e desce a chubata nesses caras. Está lá, para quem quiser ler. Então, não é bem conspiração, eu acho que é muito mais um governo maquiavélico, onde os fins justificam os meios, percebe? Então, vamos lá, né? Deve ser medo de casar e dar a luz, será? Não entendi, mas tudo bem, vamos lá, somos todos esposatianos, é isso aí. A comunidade também está crescendo lá, no Facebook, mais de duas mil e tantas pessoas já na comunidade esposatiana. Que eu continuo achando um nome lindo. Eu acho que é um nome assim, de gente muito doida. O caminho é longo, mas cada passo conta. O João, João André Rodrigues falou isso. Você sabe que há uns dois anos atrás, já estava em Belo Horizonte, participei de uma sessão mediúnica em que incorporou um preto velho chamado Pai Joaquim. E aí ele queria falar com os meninos de São Paulo. E éramos o caso, eu, o Fábio e o Ibeca. E ele falava assim, tem muito trabalho para fazer, faz um passo de cada vez. Você não sobe direto no segundo andar, né, meu filho? Até parece que me conhecia. Ah, lá, 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 lá. Vamos lá. Não importa o número de views, internet ajuda, mas a nossa rede é interna, total, Ricardo, eu concordo com você. Vamos lá. A Kaline perguntando, iniciou mesmo com o livro do Data? Não. Primeiro foi o documentário, depois veio o livro. Tá bom? Vamos lá, legal. Alguma coisa aqui da Coreia do Norte, ele não vai estragar a data limite porque eu não vou permitir, tal, tal, tal. Eu também acho que, assim, eu tenho dito isso muitas das minhas palestras, a mídia hoje é uma propagadora de medo, tá? Porque o medo é um instrumento de manipulação, um instrumento de controle das massas. Então, se você tem uma pessoa com medo, tá, principalmente a população americana, por exemplo, se a população americana está com medo, ela apoia que os políticos votem em orçamentos de defesa maior. Como se precisasse, não é verdade? Porque o país gastou em 2015 mais de 500 bilhões de dólares. Mais de 500 bilhões bilhões de dólares. O orçamento atual de 2015, na verdade, é de 1 trilhão e 600 bilhões de dólares que todos os países do mundo gastaram por orçamento de defesa. Então, é muita grana. Então, o medo, essas notícias que toda hora ficam aparecendo aí, ajuda a alimentar o medo. E alimentando o medo, você tem as pessoas favoráveis a aprovar maiores orçamentos para defesa. Então, é um negócio. A indústria militar é um negócio conglomerado. O presidente Eisenhower já falou isso. Que eles são vítimas ou que o governo norte-americano é vítima do complexo militar industrial. O presidente Eisenhower foi a televisão falar isso. Você percebe? Então, assim, vamos fazer uma conta rápida. A gente tem aproximadamente 14 mil ogivas nucleares entre ativas, desativas ou ativáveis no mundo. 14 mil ogivas nucleares. É tipo o exterminador do futuro mesmo. Dá para fazer um apocalipse. O tal do gordinho da Coreia do Norte tem, se tudo der certo, seis ogivas. Seis versus 14 mil. Pare e pensa. Você acha mesmo que esse gordinho vai disparar esses mísseis? Vamos ser francos. Vamos ser francos. O que vai acontecer? Se fosse para dar uma merda federal. Desculpa o termo. O gordinho lança o míssel para Los Angeles, São Francisco, Nova York, Pequim, Tóquio, pronto, e França, pronto, Paris. Ele gastou as seis bombas dele. O que acontece no minuto seguinte? Cai 14 mil ogivas para afundar a Coreia do Norte até o núcleo da Terra, gente. Então, você percebe que não... Tem alguma coisa mal contada nessa história? Mas é claro, a mídia propaga tensão. A tensão provoca o medo. O medo torna as pessoas idiotas, porque o medo é isso. O medo é ignorância. O medo é falta de conhecimento. Logo, logo, o medo aprova orçamentos maiores de defesa. bom negócio. Então, deixa o gordinho aparecer na mídia que nós estamos faturando. É simples assim, gente. Se o gordinho vai atrapalhar a data limite, a gente já está cansado de ver demonstração dos seres que visitam o planeta Terra desativando ogivas, sabotando o lançamento de mísseis que iriam para o espaço, sabota, cai aqui, explode aqui mesmo, desativam. Estava vendo recentemente um documentário e estava lá o chefe de uma das instalações de sítios nucleares norte-americanos e ele falando assim que numa determinada manhã o cara começou a ligar para ele, o responsável pela segurança da base começa a ligar para o cara, tinha uma bola de luz no portão, a bola estava mandando uns flashes, os caras estavam todos lá se cagando de medo, não sabiam o que fazer e começa a desativar uma por uma das ogivas nucleares que estavam dentro daquele sítio. Uma por uma começa a ser desativada e o cara que está dando testemunho, que está dando esse testemunho para o doutor Stephen Greer, que é o cabeça lá do projeto Disclosure, ele vira e fala assim, uma falha técnica eu poderia considerar, duas seria praticamente improvável, todas as ogivas serem desativadas é impossível, não é uma falha técnica, porque as ogivas não estavam em rede, não é que desativando você teria efeito dominó, não, elas simplesmente foram desativadas, desativadas, e a tal da bola de luz pulsante no portão da instalação militar, assim, vamos focar no que interessa, vamos focar no que interessa, Rafael Colucci está falando aqui, é difícil, o público brasileiro gosta de conteúdo ruim, entro em alta e me dá agonia ver o que é mais assistido aqui, puta cara, nem me falha, nem me falha, mas olha, nem parece tanto assim, por incrível, parece que isso não é por mal do público brasileiro não, viu, se você pegar, liga a RAI, que é a TV italiana, você vai ver, é mulher pelada, bunda, aqueles programas de auditório idiota, aquela coisa apelativa, é isso que tem na RAI, cara, tem na italiana, como é que você pode fabricar a Ferrari e fazer um programa tão ruim como esse, sabe, não faz sentido, não faz sentido, então, vamos lá, páginas de conhecimento, ciência, astronomia, não tem visibilidade, o próprio algoritmo do YouTube dificulta quem quer conteúdo inteligente a encontrá-lo, mas graças a Deus nós temos que ser mais inteligentes do que o algoritmo do YouTube. Olha, vou falar para você uma coisa, Rafael, sim e não, porque 35% dos acessos que o canal da Cosate Films recebe vem pelo famoso conteúdo sugerido, então, assim, à medida em que o usuário começa a acessar mais e mais e mais esse tipo de conteúdo, o algoritmo começa a sugerir mais esse tipo de conteúdo para ele, tá? Claro que não deve ser uma coisa que promova, você entra, o que está em alta no YouTube é só porcaria, é só porcaria, mas é assim, nós somos vítima da massa, né, é a ditadura da massa, a ditadura da maioria, a maioria vê porcaria, a gente entra na primeira parte do YouTube e o YouTube oferece o que para a gente? Porcaria, né, agora que se você navega logado, ele começa a pegar os teus hábitos do que você assiste, o que você gosta, ele começa a criar uma primeira página diferente para você, tá? O que está acontecendo com o Data Limite é óbvio, a queda do mundo antigo, aí as estranhezas que estamos sentindo, período de transição, é isso aí, mestre de espaço, estou curtindo pra caramba. A Kalinha está falando, o trabalhador está pronto, o trabalho aparece, Juliano, se chegou até aqui é porque estavam preparados e segue a construção. Eu concordo com você, Kalinha, e vou te dizer mais. Já há muito tempo que alguns usuários do canal escreviam para a gente e falavam assim, por que vocês não montam um canal de conteúdo por assinatura e tal, para vocês conseguirem manter esse trabalho e blá, 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 blá. A gente nunca fez, porque não era a hora, porque não era a hora, porque faltava a construção do todo, faltava a consciência ou a expansão de consciência necessária para chegar até aqui e mais do que isso, eu acredito muito naquela máxima do Evangelho que diz, se você é fiel no pouco, te é confiado mais. Então, assim, nós somos, extremamente fiéis, extremamente corretos, extremamente, sabe, chega a ser coxinha, mas é cada vírgula, cada centavo, cada coisa, certa, certa, nesse canal, nessa empresa, tudo, assim, a gente é fiel no pouco, de fato, nesse jeito de ser transparente com o nosso público, etc e tal, tudo, tudo, tudo. Então, eu acho que é por isso que está sendo ou foi possibilitado para nós pela espiritualidade, essa chance ou esse projeto foi trazido para a gente, foi liberado, aconteceu, porque, e eu falo muito isso na aula inaugural, na aula magna do circo, eu falo muito isso, que é realmente um projeto que veio de cima para baixo, né? Então, é muito interessante. Juliano, como faço para conseguir falar contigo? Ah, não fala. Não fala, Roberto, não fala, eu estou mais doido do que, mas você fala com a Yasmin, olha que maravilha. Yasmin já está na área. Mas, na verdade, eu respondo boa parte dos meus inbox no Facebook, é só mandar que eu estou respondendo. Juliano, qual será o próximo filme? Tem algum tema aí em mente? Marina, tenho, tenho um tema em mente, na verdade, eu já tenho os três próximos temas em mente, inclusive, porque um desses documentários, a ideia seria a gente produzir ainda esse ano, lançar ainda esse ano, mas eu dependo ainda da consolidação do círculo, da gente conseguir realmente uma massa de apoiadores que permita isso, tá? Mas, a primeira ideia é, o primeiro tema já está em mente, o segundo tema para o ano que vem já está em mente também, a ideia seria lançar um documentário ainda no final desse ano, e mais dois documentários o ano que vem, e aí manter esse ritmo de um documentário a cada seis meses, um tema da hora mesmo, um tema bom, buscando mais gente de fora e tudo mais, então, assim, dando vazão realmente à direção que a espiritualidade dá. ideia, então, assim, eu tenho e vou dividir em breve o tema desse próximo documentário, todo o projeto desse próximo documentário, com os membros do círculo da Posati Filmes, que são os apoiadores, os grandes stakeholders, para que eles já conheçam aí, parece coisa de marqueteira, mas não é, os caras são os apoiadores, eu tenho que mostrar para eles. como ficou sabendo do... como ficou... como ficou sabendo o dia dos pata-papos? Eduardo Couto, por favor, refaz a pergunta, não entendi. O dia dos pata-papos? Não faço a menor ideia do que seja e nem como, de como você fica sabendo disso. O que tem para vender o DVD do... Onde tem para vender o DVD do Data Limite para prestigiar? Cara, está esgotado, não tem mais DVD do Data Limite para vender e não é financeiro e economicamente viável mandar fazer mais. O que você tem hoje é o documentário do Data Limite à disposição no NetNow, sendo vendido no NetNow, Amazon.com agora está distribuindo no mundo inteiro todas as línguas que a gente já tem ele traduzido, então entrou no Amazon, o Amazon está começando a distribuir isso, mas DVD, DVD é uma mídia que morreu. E até aí é um problema para o trabalho que a gente faz, porque você tem uma mídia que morreu que é o DVD. Você tinha antigamente a Lei Rouanet, onde você aprovava um projeto de lei e ia captar recursos. Depois da Lava Jato isso morreu, ninguém mais quer pôr nada, porque todo mundo tem medo de ter uma auditoria do governo federal na porta da empresa. Então, na verdade, hoje, ou as empresas estão consolidando um grupo de pessoas aí, os produtores, ou a gente monta uma estrutura como a do Círculo, que é conhecimento, movimento e transformação e vai com uma galera para fazer a coisa acontecer, ou a gente fica a cada projeto fazendo crowdfunding e aí acaba sendo um trabalho muito maior, muito mais desgastante. Então, o último DVD produzido pela Posat Filmes foi no meio de nós e não vai mais rolar DVD, provavelmente. Vamos lá. As lives são na segunda-feira, as terças, o conteúdo da Posat Filmes e as quartas é dia do Círculo. É isso aí. Quarta-feira a gente publica as aulas do Círculo, as novas aulas do Círculo. Para você que ainda não faz parte do Círculo, nós tivemos uma aula magna e agora nós estamos no que a gente chama de módulo fundamental, que vai ter quatro aulas agora no mês de setembro. Quem está ministrando essas aulas sou eu, que são aulas baseadas em um estudo aprofundado da obra Mergulho no Hiperespaço, de autoria do general Alfredo Maciru Show. Quem já participa do Círculo pode dar uma dica, embora a gente tenha lá um código entre nós, que é o que acontece no Círculo permanece dentro do Círculo. Porque nós estamos fazendo ali toda uma construção de uma jornada juntos e essa construção dessa jornada ela precisa ser encadeada naquela sequência, a pessoa precisa estar ali dentro daquele contexto. Então, são muitas experiências mediúnicas que são divididas, orientações que a espiritualidade tem passado. Então, é muito legal e está acontecendo de uma forma muito bacana. A programação está assim, segunda-feira tem live, terça-feira tem programa público da Posat Filmes, quarta-feira é aula do ciclo, quinta tem no meu canal pessoal e sexta-feira... Sexta-feira... Sexta-feira é um dia para relaxar. Vamos lá, muito bom. Ah, detalhe, só um anúncio prévio para vocês. As lives são, de fato, toda segunda-feira, mas, ainda este mês, nós vamos ter uma live especial. Não é toda segunda-feira, mas, em geral, a gente casa para ser de segunda-feira. Mas, este mês, nós vamos ter uma live especial no dia 23 de setembro. Já pode pôr na agenda. Dia 23 de setembro, quem vai estar aqui comigo é a Margarete Áquila, da Casa do Consolador. E ela vai falar para a gente, vai comentar com a gente do novo livro que ela está lançando sobre uma jornada de saúde emocional, de um programa, de um curso de autoconhecimento que ela foi dando em várias cidades e com vários depoimentos de pessoas. Olha, é sensacional, porque a saúde emocional é uma das prioridades que nós temos que tratar depois que a gente começa a acessar esse conhecimento. A gente precisa cuidar da saúde emocional, porque, senão, a gente não tem estrutura emocional para lidar com as consequências do conhecimento. Aí, começa a pirar, já viu? Encontro de contatados, os caras estão assim, meio pirar, meio, meio, ai, meu Deus, fui contatado, fui contatado. Nossa, muito do Sérgio Marota fazer isso. Mas, tipo, precisa de saúde emocional. E nós vamos falar de saúde emocional no sábado aqui com a Margarete Aquila, dia 23 de setembro. Se a live com a Mônica já foi divertida, porque a Mônica tem uma pegada de comédica muito divertida, vocês esperem para ver a da Margarete, porque a Margarete só parece mais culta, mais, assim, intelectualizada, centrada, mas ela também tem um humor maravilhoso. E a Marga, quando dá umas risadas, é sensacional. Vocês vão adorar, tenho certeza. Ah, vamos lá. O Elias está dizendo aqui, Juliano, R$88,00 é muito, deveria ser um valor mais em conta. Ele está falando da associação do ciclo, para você fazer parte do ciclo, custa R$88,00. Elias, cara, a gente fez todo o estudo. A questão é o seguinte, eu tenho que destinar, eu destino, 10% desse valor para a adoção da casa, tá? os outros 10% para o fundo de ação social de impacto e 30% para as novas produções de conteúdos audiovisuais. 30%, que é um valor, é um valor grande, mas é um valor necessário, que vai, então, reinvestir em filmes. Por quê? A partir de agora, os filmes da Posat Film começam a ser distribuídos gratuitamente, sempre, como foi no meio de nós. Já entra no canal, já é lançada pelo canal e é isso que acontece. Então, assim, sobra 50% para a gente manter a operação. Dentro desses 50%, o que é que tem? Eu tenho 10% de imposto, então, já come. Fica 40%. Desses 40%, eu tenho o salário dos funcionários, dos terceirizados, da produção, etc e tal, que eu tenho que pagar. Eu tenho os nossos custos fixos, porque a gente tem contador, tem assinatura de banco de imagem, assinatura disso, daquilo. Só de assinatura, eu devo ter quase 2 mil dólares por mês de despesa. E aí, eu tenho os salários dos funcionários que estão vindo para montar a equipe, porque só o Juliano, sozinho, não dá mais conta. Eu mal dou conta de responder os inboxes, para você ter uma ideia. A gente tem uma valange de 100, 200, 300 inboxes. Eu não dou conta de fazer isso sozinho. Ninguém faz uma revolução sozinho. Então, assim, eu entendo que, puxa, a primeira vista parece que 80 reais é muito, né? 88 reais é muito. Mas, se você pensar em tudo que nós estamos fazendo, se você pensar que a cada 300 membros a gente vai adotar casas, adotar casas, ou seja, nós vamos manter trabalhos espirituais, trabalhos de expressão espiritual, nós vamos fazer obras sociais de impacto, e nós ainda vamos produzir conteúdo para despertar a galera, cara, é muita coisa. É muita coisa que precisa. Então, assim, é um valor que, ah, puxa, pesa, mas tipo, poxa, um evento, um congresso de ufologia, um congresso de espiritualidade, vai custar, tipo, 300, 400 reais, de repente, uma inscrição, 200 reais uma inscrição, né? Você vai para um McDonald's da vida, ou para um restaurante, você vai pagar 50 reais o prato, 60 reais o prato, se você tiver em dois, já foi 80. Então, veja, a gente tem a produção das aulas, a gente tem a produção do material, a gente tem toda a plataforma que está sendo melhorada a cada dia, a cada dia a gente faz coisa nova na plataforma. Então, se você relativiza, cara, um cabelo na cabeça é pouco, na sopa é muito, tudo depende do seu ponto de vista, tá bom? Mas aí eu fico feliz com a tua colocação. Inclusive, muitas pessoas também falaram assim, ah, a gente não quer, pô, o negócio de cartão de crédito, ah, não é legal, tal, eu não uso mais cartão. A gente está trabalhando para colocar o débito em conta, que aí, meu, quer participar, entra com o débito em conta, tal, tá tudo certo. Mas, eu acho que se você pegar a página do Círculo, círculo.posati.com, acessar, se você ler toda a proposta, e sabendo disso que eu estou te falando, dessas políticas financeiras, que não são, estou tornando públicas agora, agora, mas, né, que não estão lá, mas se você ver toda a proposta, você vai começar a perceber que, de fato, nós estamos tentando multiplicar os peixes com os valores. E até porque a gente sabe que não é uma coisa que... A gente tem 72 mil assinantes, 73 mil assinantes com o canal do Posati Filmes. Você acha mesmo que esses 73 mil vão se tornar membros do Círculo? Provavelmente não. Provavelmente não. Eu, pelo menos, não tenho essa expectativa. Adoraria ser surpreendido, não é uma proibição, pode se tornar, que aí nós vamos realmente causar nesse mundo juntos. Tá bom? Nunca vi um filme de projeção astral, Tiago, muito boa, muito boa. Temos que pensar alguma coisa aqui. Olha só, Roberto falando aqui, Já fui transformado por meio do Posati Filmes. Estou viciado em evoluir, aprender e participar. Muito bom, olha aí. Começou tem quanto tempo? Já faz uns 50 minutos. Não, na verdade, nós estamos a uma hora agora. E hoje, como sou só o meu povo falar, vou esticar mais um pouquinho porque eu quero responder todas as perguntas. Vamos ver bem. Pessoal da Universidade propagando conhecimento semelhante a anos. Vamos nos unir. Já sentimos igualdade, estamos conectados. Isso é uma proposta da Posati Filmes e isso é uma coisa muito boa o Ricardo de você ter colocado pelo seguinte, nós não, o círculo não está chegando, o Posati Filmes e o círculo não estão chegando para se posicionar como concorrentes de ninguém. Nós não somos concorrentes. Nós não somos concorrentes do Colegiado de Guardiões da Humanidade liderado pelo Robson Pinheiro, por exemplo. nós não somos concorrentes da revista UF e dos congressos de ufologia e dos eventos promovidos pelo Ademar Gilberto. Nós não somos concorrentes como nós não somos concorrentes da Casa do Consolador. Ao contrário, nós estamos em contato com todos esses caras para criar cada vez mais vínculos ou criar pelo menos um protocolo mínimo de parceria, de realização de eventos e tudo mais para que a gente se fortaleça. Porque é isso que precisa acontecer. o movimento espiritualista é muito dividido, o movimento ufológico é muito dividido e, na verdade, é um percentual ínfimo ainda da população. Percebe? A gente é uma fatia minoria e essa minoria ainda está super subdividida. Então, não é a nossa visão de forma nenhuma alimentar, sabe, essas animosidades, esses problemas. cara, a gente tenta manter uma boa relação. Se não está rolando, não tem problema. Putz, essa parceria não está rolando, vamos pensar de outro jeito e está tudo certo. Mas, assim, é num clima de muito respeito. Respeito pelos legados. Por exemplo, eu fui convidado pelo Givaera a ser consultor da UFO. Fui por um tempo. Aí começamos a esbarrar num formato de trabalho que não estava legal. Giva, não está legal, vamos voltar a ser como era. Beleza. Ainda essa semana, um pouco antes de eu lançar o Círculo, eu mandei uma mensagem pra ele e falei cara, estou lançando esse projeto aqui, vou querer você um dia aqui e vamos tentar fazer uma parceria. Cara, me deu positivo, lindo, parabéns pelo projeto. Então, assim, existe um respeito porque são todos profissionais muito competentes. Então, tem um respeito em torno disso. Então, assim, não estamos vindo para ser concorrentes. Nós estamos vindo para agregar. Seja, falei também já com o pessoal do colegiado, ainda não consegui falar com o Robson, mas falei com o pessoal do colegiado, do staff ali com ele, fala, cara, nós estamos aqui para agregar. Vocês contem comigo para o que vocês precisarem e porque eu conto com vocês porque eu vou precisar. E assim é que funciona, gente, assim é que funciona. Eu tenho tentado, sabe, costurar essa ideia nos bastidores com vocês. É tipo uma vespa que entrou na luz aqui agora. Vamos lá, vamos lá. Querido Juliano, muita coesão na sua linha de raciocínio, longe de teoria e cada vez mais perto de redescoberta. Muito obrigado, Luiz. Essa é a ideia. A gente trabalhar com as coisas de forma temperada, de forma lógica, de forma racional, gente. Porque as pessoas ficam assim, às vezes, perguntando, mas você mexe com essas coisas? Eu mexo, eu acho, mas você é tão normal. Eu sou normal, mas eu não sou, mas eu sou. Mas a gente tem que trabalhar as coisas com tempero, com tempero, não é verdade? Senhor Juliano Pozatti, quando vai olhar e responder o seu inbox? Estamos em mutirão, Maurício Bilhão. Estamos em mutirão, nós vamos chegar lá. Muito bom. A Kaline está dizendo, a fé sem obras é uma fé morta. Precisamos manifestar esse aprendizado sim ao mundo, movimentos positivos. Concordo plenamente. A fé sem obras é uma fé morta. A gente precisa realmente fazer a coisa acontecer, porque só falar, 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 sabe? Bota a mão na massa, mano. Bota a mão na massa. Bota a mão no bolso, bota a mão na massa. Faz. Se você não tem tempo pra fazer, ajuda quem tá fazendo. É simples. O próprio posto do Paulo falava isso. Cara, se você não tem tempo de estar no trabalho, então apoia quem tá. Apoia quem tá. Contribui com quem tá. E é isso. E é isso. Sabe? A gente tem que fazer a coisa acontecer, gente. A gente tem que fazer a coisa acontecer. Porque, cara, ficar sentado, esperando a transição acontecer, isso é que eu não vou fazer. Eu quebro a cara mil vezes, mas eu vou fazer esse trabalho acontecer, eu vou contribuir de forma ativa pra esse troço acontecer. Juro. O Luiz Adriano tá dizendo, acessei, conheci e me estarreci. e agora vivo tentando colocar tudo isso em prática. Essa é a parte mais difícil. Quero fazer parte desse trabalho. Seja muito bem-vindo, Luiz, ao Círculo. Nós estamos esperando por você. A Eliane tá dizendo, no Julio Adriano, desejo mais informações sobre o Círculo. É só acessar ciclo.posatfilmes.com Eu vou colocar pra vocês o endereço aqui no chat. Só pegar aqui, acessar, a proposta pública está toda ali. Eu faço questão que, assim, ó, é muito texto, mas leia todo o texto. Leia todo o texto. É importante. É importante você entender. não pode simplesmente só olhar, ver as figuras e ir embora. Não, tem que ler todo o texto. Até porque, vai entrar na plataforma, é estudo. Ali é estudo. É prática de espiritualidade. É, cara, falar nisso, hoje saí do estúdio gravando a aula 2 e gravamos já quatro exercícios de espiritualidade guiado que vão começar a entrar na plataforma. Quatro exercícios de espiritualidade guiados, inclusive, um dos exercícios é um momento de sintonia e vibração para um mundo bem melhor. Nós estamos montando todo um esquema, inclusive, a Yasmin está cuidando disso, de organizar um horário e um dia da semana onde todos os membros do circo vão entrar nessa sintonia e vão vibrar para um mundo bem melhor. Todos os membros. E aí vamos usar esse exercício guiado. Então, cara, é só coisa boa, cara. É só coisa boa. E o melhor ainda está por vir, como diz o nosso slogan aí, tá? Vamos lá. Também acho que é muito caro e fora que isso ficará muito reduzido o público. É, Gisleine, como eu disse aqui, nós temos toda uma estrutura e toda uma visão e nós acreditamos nessa estrutura e nessa visão e, sobretudo, nas ações sociais e nos trabalhos que nós queremos investir a partir disso. Então, assim, nós sabemos onde nós queremos chegar. Então, nós estamos arriscando, nós estamos sendo ousados, nós estamos ousando, estamos ousando, estamos saindo da nossa caixa da impossibilidade para a manifestação. Realmente, nós vamos fazer esse tronço acontecer. Vamos lá. A partir de... Ah, Juliana, como trabalhar com você? Olha, as pessoas são indicadas aqui na Posete Filmes pelos espíritos, viu? Então, comece a conversar com a sua egrégora, porque se for para você estar conosco, ela vai conversar com a nossa e você vem. Vai acontecer as linhas da sincronicidade. Muito bom. O circo, ela... A Terra é um domo celestial, a Terra é um tal, muito bom. Nossa, aí aqui tem várias perguntas. Olha só, a Luísa está colocando uma coisa aqui muito interessante. Pagará aquele que se sente indubitavelmente que é o seu grupo, entende? Está além do senso comum, meus queridos. Eu concordo com você, Luísa. Estou super de acordo com o que você está falando. De repente, você olha e fala assim, essa é a crítica que eu quero pertencer, eu vou estar lá. Entendeu? E boa. Acho que encaixa essa questão de... A gente vai ficar discutindo isso, a verdade vai ser paga. Não, não tem nada a ver. Desculpa, Gisele. Não tem nada a ver o que você está falando. Acesse a proposta do círculo, leia inteira, leia de novo, e se você ainda achar que a verdade está sendo vendida, você leia de novo, porque nós não estamos vendendo a verdade. Ao contrário, nós acreditamos que a verdade está disponível para ser acessada para quem quiser. Basta acessar. Se você se sentir confortável para acessar conosco, bem-vindo, ou para fazer parte desse movimento de transformação, o círculo, ele dá corpo a um movimento de transformação, é só isso. Então, de repente, se está muito caro para você, não é para você participar desse movimento, você participa de outro, mas você vai continuar sendo bem-vinda, acessando o conteúdo, está tudo certo. Não tem crise, tá bom? Mas acho que essa sua colocação não tem absolutamente nada a ver, está mais perdida do que a minha em um bocadinho banguela. Está totalmente fora. Mas é isso aí. Ah, vamos lá. Não afastou ter uma casa, uma obra social, reverter é fantástico, mas, Juliano, desculpe, mais do que você vai se sustentar, menino. Eu trabalho, Kalini, eu trabalho, eu presto assessoria de marketing, eu, graças a Deus, sou um profissional bem-sucedido na área de marketing, eu presto assessoria para três empresas, uma no Brasil, uma em Miami, outra em São Galen, na Suíça. Essas empresas hoje pagam as minhas contas e está tudo certo. Então, hoje eu trabalho, eu me divido entre a Posat Filmes e esse meu trabalho de assessoria, mas, graças a Deus, eu trabalho muito bem-sucedido, assim, os meus clientes gostam muito de mim, eu tenho uma relação muito boa com eles e pretendo continuar assim até onde for possível, né, se um trabalho demandar mais ou outro menos, aí depois eu vou ter que administrar minha agenda. Temos que ajudar o independente, que por sinal tem os maiores materiais e a proposta é maravilhosa, enfim, tudo tem o seu gasto. Aposto que em dois dias de pizzaria dá bem mais do que 88 reais, Lucas, é exatamente o cálculo que a gente fez, quanto custa para sair numa noitada, ah, tipo, é isso, beleza, então vamos fazer. Muito bom, aí essa discussão de preço aqui está indo muito, muito, muito bobagem. Fernanda, está colocando aqui o seguinte, Fernanda Doguete, olha que pensamento interessante, Chico já disse que as empresas privadas que irão movimentar o bem no planeta, não adianta achar que serão os governantes que estão em Brasília. Fernanda, eu não sabia da história do Chico, gostaria de confirmar se essa informação realmente veio dele, porque eu estou plenamente de acordo, eu acho que o modelo de ONG é um modelo ineficaz, um modelo corrupto, um modelo de cabide de emprego, de cabide de voluntário, fora que é um modelo extremamente ineficiente, que depende de votação, e tudo que depende de votação nivela a decisão pelo mais idiota, essa que é a verdade, a democracia, assim, muito, você precisa ter uma base para que a democracia aconteça, e essa base é a educação, essa base é a formação crítica, senão você nivela pelo idiota, é tipo, sabe aquela reunião de condomínio que só vai aquelas pessoas que não gostam de cachorro, por exemplo, aí de repente vota lá uma regra contra cachorro, e todo mundo que tem cachorro quer muito mais que não foi na reunião, é prejudicado por isso, sei lá, eu vejo esse negócio de ONG extremamente ineficiente, tem ONGs muito legais, tem ONGs que estão fazendo muita coisa boa, mas em geral o modelo não entrega com a velocidade necessária, a empresa privada ela entrega, a empresa privada com foco nisso, você imagine o que aconteceria se a rede globo de televisão decidisse começar a desenvolver realmente o conhecimento para as pessoas, imagina, mas o conhecimento sólido, como esse que nós estamos fazendo, imagine se você pega uma The Walt Disney Corporation, por exemplo, que é uma das corporações de mídia mais poderosas do mundo, imagine se a The Walt Disney Corporation resolve investir nisso, você ia duvidar que a coisa ia dar certo, você imagina, por exemplo, se o tema da Disney de 2018, de todos os filmes, todos os desenhos, de tudo que a Disney fizesse, em todos os parques, se o tema da Disney de 2018 fosse a grande transição planetária e se o Mickey se tornasse o grande garoto propaganda da obra de Chico Xavier e da elevação desse planeta, você tem dúvidas de que nós chegaríamos em 2019 completamente prontos para a transição? Não, você não tem, por quê? Porque a The Walt Disney Corporation é foda no que faz, eles são bons no que eles fazem, são profissionais e minha querida, meu querido, as pessoas continuam pagando 100, 200 dólares pelo boneco do Mickey e amam o Mickey e são fãs da Disney e é assim que acontece, por quê? Porque é um modelo eficiente, é um modelo profissional, eu acredito e, cara, ela apoia muito, Fernanda, vou até perguntar para o Geraldinho se o Chico, se realmente veio com esse negócio do Chico, porque se for, para mim tem a cara dele, para mim tem a cara dele e se não for também eu concordo. se ele não disse, perdeu a oportunidade de dizer, como dizia o Dorico Paraguaçu. Vamos tocar na transformação que essa proposta ousada está trazendo. Jean Luca, é isso, inclusive para mudar esse paradigma de que se envolve o dinheiro é sujo, a sujeira está nas mãos que o operam. Cara, Jean Luca, você falou tudo, você falou tudo, nós estamos numa sociedade que ainda funciona nos modos capitalistas. Embora seja uma proposta de capitalismo consciente, tem hoje surgindo, nós ainda precisamos movimentar recursos para fazer. Eu adoraria poder fazer sem precisar movimentar recursos, adoraria, adoraria fazer, mas você precisa movimentar recursos para fazer. Então, isso é uma coisa interessante que precisa acontecer, não tem? Acho que a sua colocação foi muito boa. E a Gabriela Martins está lembrando, gente, tem muito material de excelente qualidade da Posat Filmes disponível gratuitamente e vai continuar, Gabriela, vai continuar. Por quê? Porque o nosso objetivo com o Ciclo é sustentar o trabalho público. Ou seja, o Ciclo, ele é um grupo seleto de pessoas mesmo. É um grupo de quem vai estar atrás das câmeras comigo, tá? Não é todo mundo que está atrás das câmeras, a maioria das pessoas só está na frente da tela. e tudo bem que assim faça parte, mas eu acho que agora é um projeto de trabalho, de movimento e de transformação que exige mais gente aqui atrás da câmera comigo. Então, assim, o grande intuito, o grande objetivo do Ciclo, na verdade, o grande investimento do Ciclo, até tão maior ou tão grande quanto o de transformação social direta, de investimento de obra, de caridade, etc e tal, é justamente a produção de novos conteúdos que despertem mais pessoas para que elas se engajem mais nas obras, para que elas venham fazer parte disso. Então, assim, o nosso grande objetivo é que o conteúdo, ou que a grande maioria do nosso conteúdo, seja realmente gratuita, aberta ao público, que é o conteúdo que vai chamar as pessoas para despertar. É isso. Agora, quem já está desperto e precisa de conhecimentos mais avançados e quer trilhar essa jornada junto conosco, como realizadores e não como espectadores, aí vem o ciclo. É isso, não é? Vamos lá, eu vou pegar aqui mais algumas perguntinhas, estou chegando no final. Boa pergunta, Beatriz Cardoso, também estou com esse questionamento interno, me questiono se terei habilidades para lidar com todo o conteúdo, ciclo, colegiado, de guardiões, tudo mais. Deixa eu até dar uma olhada nessa pergunta da Beatriz, Beatriz Cardoso, Juliano Pozatti. Então, eu não posso estudar o ciclo, estudar os guardiões da humanidade? Beatriz, você pode estar nas duas coisas, se você está no colegiado de guardiões da humanidade, você já tem uma causa, você já está conectado a uma egrégora, a última coisa que eu quero é que você deixe o colegiado de guardiões da humanidade para vir para o ciclo. Não faça isso. Se o colegiado está atendendo as suas expectativas, se você está crescendo, se você encontrou uma egrégora para trabalhar, um movimento para pertencer, faça parte disso, mantenha-se lá. Se você tem condições de estar nos dois lugares e quer estar nos dois lugares, tudo bem também, não tem problema. Mas a gente não vem para trocar uma coisa ou outra, até porque, muito provavelmente, por tudo que, por toda a amizade que eu tenho com o Robson e com todo o pessoal do Robson, a gente trabalhe muito juntos, então, provavelmente, eu acabo fazendo coisas com o colegiado, como já fiz no passado, e provavelmente o Robson faça coisas com o círculo, como já fez também no passado, não era com o círculo, mas fez com a Posatfield. Então, assim, você não precisa equilibrar as duas coisas ou estar conectado às duas coisas. Conecte-se com aquilo que faz no sentido para você. e se você já está no colegiado, fique no colegiado. Fique no colegiado, porque você é uma peça fundamental para as obras sociais que o colegiado sustenta. Percebe? Aqui nós estamos tentando reunir pessoas que ainda não têm causas. Ou se você for, não, eu saí, não estou, não estou, não está fazendo sentido para mim. Tudo bem, se você tiver um rebelde sem causa, aí você é bem-vindo. Mas se não, se você está atrelado a esse trabalho, fique nesse trabalho. Tá bom? Tem aqui um cara... Legal, vamos lá. Boa pergunta, Beatriz. Então, Alana, respondi você com a Beatriz. Imagina a Globo, a senhora nobra um lixo de novela que incentiva o tráfico de drogas. Pois é, Adriana, a heroína é a traficante. Olha que bonito. Ah, não, mas é que no final ela vai mudar. Tudo bem. Mas tem 700 episódios onde ela é uma desgraçada, nos 701 ela fica boa. O que você propagou? Pensa bem, né? Não tem como. Ó, mais uma pergunta. Como ficará o conteúdo gratuito da Posati perante a criação do ciclo? A qualidade, a frequência e a especialidade serão as mesmas? Sim, serão as mesmas até porque um dos objetivos é a gente formar uma equipe de produção e de edição que vai começar tanto a traduzir esses conteúdos para outras línguas quanto gerenciar a edição desses conteúdos. É o nosso projeto de médio prazo. Se tudo der certo até o final do ano a gente tem essa equipe já só cuidando do conteúdo público para desafogar este aqui que precisa aí produzir outras coisas. Mas o conteúdo continua o mesmo e a ideia, inclusive, é aumentar a frequência do conteúdo público. aqui, ó, o Felipe está me perguntando aqui, ó, você não acha que essa história de espiritualidade já vem sendo introduzida aos poucos com a história do Rei Leão e as novelas espiritualistas? Eu acho que tem histórias muito legais, mas são pequenos lírios no meio do pântano, né? Se você olhar assim no volume do que é produzido, são pequenos lírios no meio do pântano. Não tenha dúvida disso, tá? Não tenha dúvida disso. Vamos lá. Boa noite, Juliano. Gostaria de saber mais sobre o Círculo e como participar. Maurício, eu acabei de colocar aqui, é só você acessar circulo.posati.com, tá? Vou colocar novamente aqui no chat. É só você pegar esse link, conhecer a proposta, ler a proposta pública e participa lá com a gente, tá bom? O Claudio, Claudião de Brasília, Claudião, temos uma história muito boa, hein, Claudião? O projeto Círculo é excepcional, era algo que precisávamos e chegou no momento certo. Muito obrigado. E, diga-se de passagem, nós temos pelo registro do sistema que o Claudio foi o primeiro membro oficialmente do Círculo. Foi o primeiro que... A gente abriu a porta e ele estava lá para cortar a fita. Valeu, Claudião. Nós estamos juntos. Gratidão por tudo que você tem apoiado, inspirado nesse trabalho, por toda a sua... Como se diz? A sua... Você é uma pessoa que se deixa intuir muito fácil. A gente tem histórias assim, a gente já viveu coisas assim, né? Você se deixa mover como um catavento pela espiritualidade. Então, eu já vivi isso com você, sou muito grato à tua amizade, à tua presença e tenho certeza que o melhor ainda está por vir, Claudião. o melhor ainda está por vir. Olha só, quem assiste novela da Globo compra a Criança Esperança e a Globo arrecadou 20 milhões. Qual é o conteúdo? Pois é. E, bom, não vou entrar em discussão do Criança Esperança, né? Aqui tem mais uma galera ainda, vamos lá. Juliano, vocês não buscam voluntários para contribuir na produção? Alexandre, eu não trabalho com voluntários. por que eu não trabalho com voluntários? Porque as ONGs trabalham com voluntários. Em geral, o voluntário faz aquilo que está dentro das capacidades dele. E eu, como empresa, quero um profissional que atenda a minha demanda técnica por capacidade. Ou seja, eu tenho um nível de exigência e eu quero exigir por isso. Para que eu exija por esse nível de qualidade, para que eu exija esse nível de profissionalismo, eu tenho que pagar. É isso. Eu não me sentiria confortável de exigir de um voluntário que ele me oferecesse um nível que está além da habilidade técnica dele naquele momento. Então, assim, eu não trabalho com voluntários e não quero trabalhar com voluntários. Eu quero trabalhar com profissionais, porque o que falta nesse mundo não é trabalho voluntário. O trabalho voluntário está sobrando. O que falta nesse mundo é trabalho competente, trabalho profissional, trabalho que faça diferença. E é nisso que eu acredito e é nisso que eu quero investir. Por isso que eu não trabalho com voluntários. Tá bom? Para você ter uma ideia, há um tempo atrás, só para trazer um exemplo, eu abri toda a plataforma da Posad Filmes pelo YouTube para que as pessoas pudessem contribuir com legendas. Eu tive um cara que contribuiu com três legendas. E nós temos quase 200 vídeos em toda a nossa plataforma pública. Um cara, três legendas. isso é um modelo de voluntariado. Então esse é um modelo que não me interessa. Eu prefiro contratar profissionais e exigir qualidade, exigir desempenho, exigir eficiência. Sobretudo porque eu não viso lucro. O lucro não é o objetivo final da minha operação, o lucro é só o meio. Eu viso a transformação do mundo. Então mais ainda eu tenho que exigir qualidade, compromisso, profissionalismo e determinação das pessoas que estão trabalhando comigo. Sim, eu sou um chefe do diabo. Eu sou um chefe chato. mas a gente tem que produzir coisas de qualidade. Não é porque espírita ou espiritualista ou coisa do tipo que tá dizendo ah, mas tá bom, né? O que vale a intenção? Meu Deus do céu, se um dia alguém sair, terminar de ver um filme meu e falar assim ah, mas o que vale a intenção? Cara, eu paro. Eu paro. Volto a minha pergunta. Para quem não participa assinando, independente dos motivos, como contribuir, ajudar, reforçar. O Leandro, cara, compartilha o nosso conteúdo, fala do nosso trabalho, monta grupos de estudo em torno do nosso conteúdo, cara, propaga. Se você não pode estar no círculo conosco, seja um propagador do nosso canal, que você é tão bem-vindo quanto. É tão bem-vindo quanto. Se os 73 mil assinantes fossem propagadores desse conteúdo, a gente chegaria, putz, a patamares muito mais rápidos de alcance, de audiência, etc e tal. Então, assim, não é porque não faz parte do círculo que você não pode ser realmente um contribuidor, um cara que apoia o trabalho da Posat. Cada pessoa que compartilha um post, que compartilha um vídeo, que ajuda a gente a propagar mensagem, cada pessoa nessa é uma peça fundamental nesse trabalho. Como eu disse, quem não pode estar lá na frente, de repente está atrás do meu suporte ou vice-versa. Tá bom? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pessoal, muito, muito legal. Eu agradeço muito a presença de todos vocês, a audiência de todos vocês, a companhia de todos vocês nessa noite. A gente já está chegando a nove e meia, uma hora e meia de live. Juliano, como você é divertido, sou do círculo, gratidão. Anselmo, muito obrigado. Muito obrigado. Muita paz e amor a todos. Sou de Portugal, Carla de Portugal, parabéns pela iniciativa do projeto, muito bom. Eu agradeço muito a amizade de vocês, a companhia de vocês, tudo que vocês dedicam, investem, quem está dentro do círculo contribuindo financeiramente, quem está fora contribuindo para a propagação do conteúdo, não importa a forma como nós nos conectamos. Eu sei que existem divergências, divisões. De repente, a minha visão não é uma visão que está de acordo com aquilo que você espera, ou coisa do tipo. Mas a gente sabe da importância desse trabalho, então o mais importante do Friu Gil dos Ovos é que a gente esteja junto. Se a gente não puder estar junto no círculo, que a gente esteja junto nas plataformas de comunicação da Posatch Films, que você possa ter o seu... Você pode baixar gratuitamente o nosso aplicativo no seu celular, você pode acompanhar o nosso conteúdo, você pode dividir muita coisa. Então, assim, a minha gratidão pela oportunidade de dividir esse espaço-tempo com você nesse momento que a humanidade passa. A minha gratidão por você fazer parte dessa história, por você ser um desses caras que está lá apoiando, que está aqui numa segunda-feira à noite, depois de um dia de trabalho cansado, está aqui acompanhando, está aqui ouvindo o que eu tenho para falar, dividindo as ideias, comentando. Então, assim, muito, 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 eu fico muito feliz, realmente, e tenho muita gratidão por todos vocês, pela presença de todos vocês, prestigiando aqui os nossos trabalhos. Então, eu agradeço demais. Agradeço demais porque vejo em todos vocês o movimento do amor acontecendo, vejo em todos vocês o movimento da Posati Filmes ganhando corpo, ganhando forma. Então, para todo mundo que fala dos nossos vídeos, que fala dos nossos trabalhos, que propaga o nosso conteúdo, que lê os nossos livros, que divide ou que fomenta a discussão de ideias a partir dos conteúdos que a gente propaga, a todos vocês, a minha gratidão, tamo junto e a gente se vê muito mais para você que, para quem, para você que ressoou, né, sabe, cuja proposta do circo tenha ressoado dentro de você, a gente espera você lá dentro também. E termino realmente dizendo, reforçando o slogan que nós adotamos para a Posati Filmes desde que nós orientamos totalmente ela para essa produção de conteúdo, o nosso slogan é o melhor ainda está por vir. Nessa fase de transição, nessa fase de dúvidas, nessa fase de medos tão exacerbados, de ecos tão inflados, de disputas tão acirradas e ao mesmo tempo de tanta expectativa de bem, de tanta expectativa de transformação, de tanta expectativa de um mundo bem melhor para acontecer, de tanto esforço para fazer esse mundo acontecer, eu sempre vou repetir esse slogan que nós adotamos para a nossa empresa. O melhor ainda está por vir. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.